Inácia lê futuro de Sandra, revela casamento e filho com João Pedro e deixa José Inocêncio furioso que recebe cartigo de Exu. Tudo acontece quando José Inocêncio recebe na sua fazenda a visita de Sandra e diz O que você está fazendo aqui, menina? Você é filha do homem que matou o meu filho. Sandra diz, eu vim para uma consulta. Por favor, Jesus Inocêncio, nesse momento Inácia aparece ali, diz Seu José Inocêncio, a menina veio para uma consulta espiritual. Ela veio saber sobre o futuro dela com João Pedro. Sandra, então, chocada, pergunta para Inácia Como você sabe disso, sendo que eu não disse nada para você, Inácia? Que estranho! Inácia diz, Exu me contou que você vinha. Seu José Inocêncio, dê autorização à menina para jogar búzios comigo. Por favor, patrão. José Inocêncio deixa, mas fica curioso para saber o futuro de Sandra com João Pedro e resolve ouvir atrás da porta o futuro. Então, Sandra diz, eu quero saber, Inácia, sobre o meu futuro com João Pedro. Afinal, você já sabe, né? Eu estou chocada. Pode começar a leitura. Inácia, então, joga búzios e diz Com João Pedro, vejo você casando. Você vai casar com ele e vai ter um filho. Nesse momento, José Inocêncio interrompe e diz Que absurdo é esse, Inácia? Que você está lendo para a menina, mentindo para a menina desse jeito? Ela não vai casar com João Pedro. Nesse momento, Inácia diz Cuidado, seu José Inocêncio. Você pode ofender o Exu. Ele pode ter se ofendido com as suas palavras. Nesse momento, José Inocêncio recebe o castigo quando uma panela que está em cima da mesa cai no seu pé. Ele fica com muita dor no pé e diz Ai, ai, que dor é essa? Que dor insuportável! E percebe que recebeu um castigo. Curta, comenta, compartilha. Siga a gente para não perder as novidades. A gente para não perder as novidades. O que é isso?